Pare agora de gerar dívidas e escute o bom de orelha. Gente, dá um like aqui no canal para aprender exatamente como negociar com bancos. Se inscreva para aprender a não pagar o mínimo do cartão de crédito e bata na sineta para saber novas informações de como negociar e saudar todas as suas dívidas. Isso mesmo, a gente está falando do audiolivro Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, escrito e narrado pelo israelense Ben Zurel. Pensando em dinheiro, milhões de brasileiros estão endividados e desesperados. Se iludem como consumismo típico de sociedade capitalista, estimulados diariamente por campanhas publicitárias, ofertas de oportunidades, novos produtos e promoções, tudo voltado para fazer que algo pareça irresistível. Com tantas opções, acabam adquirindo produtos e serviços que fogem do orçamento. Como alternativa, caem na armadilha do crédito fácil. Gente, é bem bacana você conhecer a história de vida de Ben Zurel. No momento que ele sai lá de Israel, vem para o Brasil, passando todas as dificuldades do mundo, passando todas as dificuldades com a língua, com questões financeiras e aprendendo a gerenciar todas as dificuldades para escrever esse livro e trazer até você maneiras para que você salde a sua dívida ou economize para ter uma gestão financeira segura, que vai te dar liberdade. E esse livro foi narrado pelo próprio autor. E não se engane com o sotaque, porque está muito bem explicado, muito bem informado, como você faz para poder negociar e sair dessas dívidas que vem te acompanhando durante anos. Você sabia, por exemplo, que a gente começa a contrair uma dívida no momento que a gente entra numa faculdade? Ou quando a gente faz a compra do nosso primeiro automóvel? Ou quando você faz aquele planejamento para casar, comprar uma casa, ter uma família? É nesse momento que a gente erra para valer e se atola em dívidas. E Ben Zurel vem ensinar você a não entrar nesse risco ou se está dentro dele, como você pode sair. Ele ajuda você a negociar com bancos, a entender melhor essa situação do cartão de crédito e do cheque especial, aplicar o seu dinheiro para poder render mais e trazer no futuro uma liberdade financeira. Este áudio tem a receita simples e vencedora. A receita fácil de aplicar, que irá levá-lo passo após passo até a liberdade financeira. A nossa vida é feita de escolhas. Alguns são conscientes, outros menos. Eu lhe ofereço a decisão consciente de mudar sua vida com as próprias mãos. Deixe para você o poder de escolher viver o sonho. A opção de escolher ser aquele que tentou e tem mil desculpas para explicar porque não conseguiu ou aquele que conseguiu apesar de tudo e tem mil histórias para contar. Decida fazer parte daqueles que conseguiram apesar de tudo. A grande curiosidade desse audiolivro é a respeito do próprio narrador. Você imagina, ele é um cara que veio de Israel sem saber uma palavra em português. Porque alguém disse para ele, olha, pode ir para o Brasil que lá todo mundo fala inglês. É lógico que não, né? E ele foi aprendendo a língua. Imagine ele aprendendo português de uma língua tão diferente que a língua materna dele, que é a hebraica e superando as dificuldades. Imagina o que ele pode ensinar para a gente. E ele veio aqui gravar. E é muito interessante você aprender que a comunicação, ela chega. Informação é para quem está procurando. Agora, tem que se imaginar parando de trabalhar todos os dias. Ou mesmo planejando aquela viagem tão aguardada dos seus sonhos. Sem ter que virar dívidas. Imagine na dificuldade financeira que esse país se encontra, se aposentar no maior conforto possível. Gente, basta ter informação. E a Toca Livros, que conta sempre uma história para você, está contando agora como você pode aprender a ser rico. Como o próprio Benzurel diz, ricos não correm atrás de dinheiro. Eles correm atrás de liberdade. Pobre, média e alta. Se eu perguntar qual é a diferença entre os três, eu tenho certeza que muitos de vocês irão responder sem hesitar. A diferença é a quantidade de dinheiro que cada um ganha por mês, é claro. Pois é, a maior parte das pessoas irão responder isso. Mas como o assunto aqui é finanças e não democracia, fazer parte da maioria não é garantia de acerto. A diferença entre as três classes é a mentalidade, a filosofia. O legal de você ouvir esse audiolivro é você ouvir o bem-humorado Benzurel contando suas aventuras aqui no Brasil. No momento que a casa dele foi assaltada na pior crise financeira que ele teve, no momento de resistência, onde ele quis ficar sim, continuar aqui nas terras tupiniquins e gerenciar o seu próprio negócio para que crescesse. E encontrou essa liberdade financeira adquirindo informação. Então, baixe o audiolivro agora e aprenda a ser rico. E aproveita, dão like no canal, assine e bata na sineta para mais informações que vai ajudar você a ser uma pessoa liberta. Já passou algum problema financeiro com banco, com credores? Conte a sua história aqui pra gente, compartilhe. Toca Livros quer trocar com vocês esses conhecimentos, porque a Toca Livros é assim, a gente conta uma história, é pra todos. E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma pra ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias, quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e familiares. A Toca Livros é pra todos. Até a próxima história. Toca Livros, contando histórias para todos.